Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Então valeu te ver, assim, pedindo pra voltar. Valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver, sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem e melhor, tem alguém no seu lugar. Me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. É a Berê, é Bosch e Vitor, não grita, tá? Bosh, 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 DJ Daniel Costa. Te dei o meu amor, você não quis cuidar. Eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar. Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Por que eu te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim. E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver, assim, pedindo pra voltar. Valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver, sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem e melhor, tem alguém no seu lugar. Me faz feliz e sabe me amar. Então valeu te ver, assim, pedindo pra voltar. Valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver, sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu te ver, então valeu te ver no meu lugar. Valeu demais te ver, sofrer o que chorei. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem e melhor, tem alguém no seu lugar. Me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Valeu demais. Obrigado. Por Deus tudo acabou. Eu já não aguentava mais. Viver como eu vivi, sofrer como eu sofri, foi longe até demais. Sozinho vai ser bem melhor. Pra que remediar o bem? É bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim. Oh, 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 oh. A fé e fogo dançar. Conta sem diferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi só um jogo de atar. Palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos meus olhos, longe dos seus carinhos. É a beleza forte, líder, não grita. Tá, 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 tá. DJ Daniel Costa Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Apaixonada por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrela pra sonhar E ainda te espero todo dia Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrela pra sonhar E ainda te espero Todo dia Seja bem-vindo galera Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando o prazer O que parece que na hora Não vou aguentar Se eu sempre te me fosse Nunca parei de lutar Como no filme No final Tudo vai dar certo Quem foi que disse Que pra estar junto Precisa tá perto Pensa em mim Vem Eu tô pensando em você O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos em te falar Mais uma vez Mais uma vez Que te amo Mais uma vez Que te amo É a beleza Poxe e Vitor Não grita Mais uma vez Que te amo Bosh DJ Daniel Costa Não há disfarce Esse seu olhar Que incendeia O meu coração Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Solta a voz Eu quero que você Entenda Não há segredos Quando a voz Chegar Seu olhar Foi de contra O meu E o meu destino Está junto Ao seu Meu vício Galera do som Automotivo O seu canal De música E eu Seu olhar Foi de contra O meu E o meu destino Me dá Junta ao seu Meu vício Mania Eu desvendei Os mistérios Do seu coração Eu desvendei Os mistérios Do seu coração Eu desvendei Os mistérios Do seu coração E a gente Nem ficou Mesmo assim Eu não tiro Você da cabeça E o pouco Que durou Nosso encontro Me faz Duvidar Que um dia Eu te esqueça Sei que pra nós dois O romance É Coisa delicada Demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente Deixar rolar Se entregar Ver o fogo Que apagou Queimar de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui Esperando você E nem dormir A noite já passou Não consigo mais Me dominar Você me fez E a gente Nem ficou Muito obrigado Antes de perder você Eu não fumava Eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro Noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor no meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Feito um bobo Se hoje eu não te esquecer Amor Amanhã bebo de novo Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu Sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim É a beleza, tocha e luta, não luta, tá? DJ Daniel Costa As vezes a noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Que tal fazer de conta que está tudo bem? Nem precisa dizer que me ama É só representar Tentar fazer alguma coisa Pra não ver o nosso sonho Sonhado, sufrido e quase realizado Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crises Obrigado, gols! Um, dois, três, quatro! É a bereta, bosta e vitor Não grita, tá? D, 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 d Bosch, 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 Bosch DJ Daniel Costa Assim, ó. Saiu um cisco de arrependimento no meu olho, uou. Eu bebi e mandei uma mensagem de voz pra minha ex. Eu bebi e mandei, não foi um áudio, foi quase um MP3. É do tamanho do meu sofrimento, enquanto ela não responde eu vou bebendo. A voz do coração tá me dizendo que não tem mais volta a paga que dá tempo. E sora, bebê. Eu assumi a culpa e pedi perdão, a saudade deu um rec nessa gravação. Desculpa essa voz, essa voz de choro, é que caiu um cisco de arrependimento no meu olho, uou. Eu bebi e mandei uma mensagem de voz pra minha ex. Eu bebi e mandei, não foi um áudio, foi quase um MP3. Eu bebi e mandei, não foi um áudio, foi quase um MP3. É do tamanho do meu sofrimento, enquanto ela não responde eu vou bebendo. A voz do coração tá me dizendo que não tem mais volta a paga que dá tempo. E não tem mais volta a paga que dá tempo. Apaga, bebê, apaga. É melhor ver mensagem apagada do que ver seu áudio pedindo pra voltar. Pensa direito. É a Bereda Tote Vida, não grita, tá? DJ Daniel Costa Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração E uma pena que você não pira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Quem sabe vem, 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 vem Galera do som automotivo O seu canal de música Eu te amo, te quero, te sinto e te espero Por toda a vida Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficaria comigo Por toda a vida Você pode O quê? Ficar com quem você quiser Ficar com quem você quiser Eu não mando em você Mas ainda choro Joga a mão pra cima e vem, vem, vem Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver E ainda vou rolar Tem uma relação Sei que não vai ser fácil Quem já sofreu uma recaída Quero ouvir Segura que eu quero ouvir vocês E hoje Eu sempre faço Meu amor Eu não mando em você Abreus Eu não me falo Eu não mando em você Eu não mando em você Eu não mando em você Vive e morro por ti Tem semanas que às vezes Sopro vem a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da volta pra fora Se eu pudesse se apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, o meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história É a bereta Bosch e Vita, não grita, tá? DJ Daniel Costa Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sai, eu também te quero Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sai, eu também te quero Quero ouvir agora só Ribeirão Preto com a gente, hein? Esse momento é que você, ó Bebejinha, vai! Pare de uma vez Chega de bobeira, eu tô falando sério Do fundo da alma, Ribeirão Do fundo da alma, Ribeirão Amém, amém Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sai, eu também te quero Oh, 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 oh Eu tô perdido num olhar que seca Nessa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver de tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com força, veio o perigo Com uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e quem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar É pra chorar eu choro É a beleza poste, vida, não grita, tá? DJ Daniel Costa Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver de tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com força, veio o perigo Com uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e quem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Quero ouvir Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e quem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus É a bereta de Bosh e Vitor Não grita, tá? Bosh, 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 Bosh DJ Daniel Costa Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Como é que você foi embora Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim E até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim O meu coração Já estava aposentado 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 Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Sozinho Tinha de mim Tinha de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.